Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou com esse circulador de ar aqui. O que está acontecendo com ele? Ele está ligando, né? Ele está ligando, mas não está circulando, rodando o motor e girando, né? Para circular o ar. Eu vou abrir ele aqui e volto mostrando para vocês aonde está o defeito dele, tá ok? Voltei com o vídeo aqui, ó. Abri ele, tá? E vi que realmente o motor está em curto, né? Eu fiz uma ligação direta nele e vi que o motor está em curto. Aqui está rodando normal, tá? Ó, aqui está rodando normal, macio, mas o motor está em curto. E por o motor entrar em curto, então ele ficou aqui também, né? A plaquinha que faz o comando para fazer ele também funcionar. Então, vai ter que substituir o motor, né? E também fazer manutenção na placa, né? Então, esse foi um vídeo que foi só mesmo para mostrar quando ele não está circulando o ar, né? Quando ele não está fazendo com que a circulação do ar esteja funcionando, tudo funcionando, mas menos a vento ímã, tá ok? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado.